Eu quero falar aqui do reflexo da votação da denúncia contra o Temer nas eleições de 2018, o possível reflexo, né? Então vou abrir aspas para uma frase Só há democracia se houver memória e responsabilidade política dos parlamentares, fecha aspas Foi o que escreveu o procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, no Facebook ao pedir ajuda dos apoiadores da operação para separar por Estado os nomes dos deputados que votaram a favor e contra Temer no caso da denúncia por corrupção passiva Não vote em quem não apoia a luta contra a corrupção, complementou ele referindo-se àqueles que votando pelo arquivamento impediram o STF de julgar o presidente O objetivo do procurador, claro, é que esses deputados não sejam reeleitos em 2018 Então seja por verbas de emendas, seja por temor de caírem, de serem os próximos na Lava Jato eles apostaram, de fato, na velha máxima de que brasileiro não tem memória ou tem memória curta e cabe agora a parcela mais engajada da população, como é esse pessoal aí do Ministério Público organizar e manter viva a memória nacional se quiser que o eleitorado tenha a sua revanche Só assim, os vitoriosos de anteontem serão os derrotados do ano que vem Isso não significa, obviamente, que todos aqueles que votaram contra Temer sejam combatentes da corrupção independentemente de partido e ideologia Para além dos petistas, eu quero relembrar aqui o exemplo de Ivan Valente do PSOL de São Paulo Na votação do impeachment da Dilma por crime de responsabilidade pelas fraudes fiscais o Valente, liderando lá a atuação do seu partido como linha auxiliar do PT, gritou no plenário Aí no dia em que o Sérgio Moro condenou Lula a nove anos e meio de cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, o Valente publicou um vídeo no qual diz Neste caso, faltam provas materiais robustas para qualquer condenação E também porque o juiz Sérgio Moro, na verdade, se descredenciou ao longo do período com uma visão muito política Na quarta-feira, porém, o mesmo Ivan Valente que defendeu Dilma e Lula sentenciou Aqueles que votarem por manter Temer são coniventes com a corrupção Dá, né? Só a democracia se houver memória da cara de pau dessa gente também